Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo às nossas mídias sociais, através da nossa fanpage no Facebook, também na nossa página no YouTube e também no Instagram. A partir de agora, estamos aqui ao meu lado, a presidente do Cundin, em Jaraguá do Sul, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que não visa só apenas beneficiar e cuidar dos direitos da mulher, mas de maneira geral da nossa sociedade. Letícia D.C. Santana, que é a presidente do Cundin, que é a atual responsável, que vai falar um pouquinho sobre a importância desse Conselho Municipal, que vem ativamente prestando apoio à nossa comunidade. Presidente, primeiramente, seja muito bem-vinda. Hoje, no que consiste o Cundin, basicamente, para esclarecer a comunidade? Porque ainda, querendo ou não, muita gente não sabe da importância da existência desse Cundin e qual é a sua verdadeira finalidade. O Cundin é o Conselho Municipal do Direito da Mulher e esse Conselho, ele é voluntário, né? Então, ele visa, com diversas entidades, buscar aí a garantia dos direitos da mulher, né? Então, ele engloba várias áreas, como a área da saúde, da segurança, né? Então, a gente não fala só sobre a violência da mulher e também não falamos só sobre o empoderamento feminino, né? A gente cuida de garantir o direito da mulher na sociedade em geral. Como é que está, hoje, de maneira geral, o retrato social na região de Jaraguá do Sul? Hoje, a gente tem uma conscientização boa, né? Em Jaraguá, em relação aos direitos da mulher, né? A gente vê aí muita evolução em relação às mulheres, né? Ocupando cada vez mais cargos corporativos e políticos. Porém, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem muito ainda para melhorar. Eu sempre digo que a educação vem de casa, então, se a gente, desde pequena, ensinar nossos filhos o respeito, né? Então, eu acho que muitos dos problemas das mulheres aí seriam amenizados nessa questão. Tanto as mulheres como a comunidade, caso precisem do Codim ou queiram colaborar para ajudar o Codim, como devem fazer? Eles podem entrar em contato através dos nossos canais, né? Que são o e-mail, né? Que daí eu posso deixar para vocês também disponibilizado. A gente tem um telefone também, que cai na prefeitura. E temos as mídias sociais também, né? E qualquer coisa, é só chegar na prefeitura também, no gabinete do prefeito, pedir para alguma solicitação, né? Para passar para a gente também, que a gente tenta resolver. Simplesmente procurando também nas mídias sociais, Codim Jaraguá do Sul já deve aparecer. Já tem todos os canais também informações. Com certeza. E várias pessoas já estão participando e trabalhando ativamente junto ao Codim? Já. Várias entidades, né? Tanto governamentais quanto não governamentais. E a gente tem um apoio bem grande em relação a isso aqui em Jaraguá. Graças a Deus o pessoal adere bastante ao nosso conselho. Letícia, obrigado pelas informações.